Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer evento sazonal galera? Playlist do festival, o que tem na loja do Forza Tom? Deixa eu ver. Tem uma McLaren... Ah, só presta aqui essa camisa que eu não vou comprar agora que demora um ano agora quando eu comprar alguma coisa aqui. Vamos começar pelos mais fáceis. Tem aqui uma área de drift, tem que ser com um carro da... um TVR classe S1. Ah, eu tenho um TVR classe S1, beleza. Bora, tem que fazer com as pontas aqui. Vamos lá, não sei nem com as pontas eu tenho que fazer aqui, vamos lá. Ah! Tentar fazer pelo menos 100. Pessoal fala que se tirar a embreagem aqui nos Drifts do Forza dá pra fazer de boa, né? Se tirar a embreagem, então tira aí. O que eu tô usando aqui? Ah! Vai falhar. Meio acelerador aí, viu gente? Meio acelerador aí. Que área de drift gigante! Nossa, essa área de drift aqui é grande demais. 299, quer ver? É 300, tem que ser 300, quer ver? Gente, o TVR Griff. Cadê o próximo evento aqui? Ah, agora é desbravador, hein? Agora é desbravador. Vamos ver esse aqui. Tem que ser com a Land Rover classe A. Vamos lá. Bora, bora! Nossa, velho! Forza! Não tinha uma estrada melhor, não? Meu Deus! Ah, até que ela tá descendo de boa, né? Não bate nenhuma pedra. Ver se eu consigo pegar a estrada. É, já era. Aqui, ó. Corta pelo meio aqui. Cuidado com a pedra. Olha a pedra, regueiro! Aqui. Ai! Vamos lá. Imagina o motorista com um monte de passageiro nesse carro. Uma hora desce aqui. A loucura que não deve estar. Meu Deus! Tem que sair de cadeira de roda do carro. Todo mundo sem coluna. Ah, é doido. Bora, bora! Ah, velho! Não dá pra ver nada. Ah, tá bem ali? Já tô vendo o bagulho. Nós vamos ter que fazer 30 desbravadores, tá? Dá pra subir aqui? Ah, na hora que chega? Na hora que você chega, você faz isso, ô Land Rover? Vai! Nossa, na hora que ela chega, ela faz isso? Gente, a turnagem dessa Land Rover aqui, 2015, tá compartilhada, tá? Bora ver o próximo aqui, ó. Vamos fazer esse outro desbravador aqui. Tem que ser com o Jaguar, classe A, beleza. Bora, bora! Pofosa, você manda nós voltar pra cá. Tá bem ali, ó. 5 quilômetros? Ai! E esse aqui é o melhor off-road que eu achei que eu tenho a tonagem aqui da Jaguar é esse. Não é a melhor opção, mas... Fazer o quê, né? Eu acordei atrasado por um evento sazonal. Aí a única opção que eu tenho é esse carro aqui, maravilhoso. Vai, vai. Eu acho que vai dar bom, não tem pedra aqui. Apareceram umas pedrinhas pra atrapalhar a minha... Ih, rapaz, agora eu não sei por onde eu vou aqui, ué. Eu vou por aqui, ó. Ó o caminhão! Ah, deu bom. Bora! Bora! Só falta 500 quilômetros. Opa, tem uma estrada aqui, ó. Beleza. Ai, maravilha! Ei! Ai, sobe essa ladeira. Ai, eu fiz um bom carro aqui. Off-road. Vai, vai, vai. Vai dar bom, vai dar bom. 40 segundos. Tem que chegar lá com menos de 3, né? 30 segundos. Boa. Tá compartilhado o Jaguazeira, viu, gente? Boa, boa. Essa aqui não precisou retroceder, né? Beleza. Obrigado, Forza. O Jaguar F-Type 2015 tá compartilhado. Vamos ver o próximo aqui, qual que é? Corrida. Vamos fazer essa bomba aqui primeiro, ó. Corrida de cross-country em classe B. Bora entrar aqui no evento, beleza? Gente, tem o minizinho e tem o minizão. Se você quer ir de minizão, tá aí compartilhado. Eu vou de minizinho. Bora, bora, bora. Gente, eu acordei agora, cara. Praticamente agora, Alan. Aí, ó. Vocês não podem falar nada, cara. Não podem falar nada que o chat leva na chegada. Ah, é minizão, minizão. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Oxi. Ué. Parece aqueles véi. Não podem falar nada que aqueles véi de beira de bar. Achei que é fuleiragem. Aí, ó. O minizão aí, ó. É o carro. Esse aqui é bom de manobra. Só tem que ter paciência com ele. Mas depois que ele embala, ele é muito bom. E é muito bom de manobra também. Bora, bora, bora. Bora, minizinho. Rapaz, nesse frio eu dormi igual uma pedra. Vou botar o despertador agora, na próxima vez. Eu acordei uns 40 minutos atrasado do evento sazonal. 40 não. Uma hora. Aí nós estamos fazendo um evento sazonal na pegada speedrun. Ainda bem que o último evento sazonal é bem rápido, né? São dois campeonatos só. Você fala que ele é um meninão e a culpa é do chato, seu bombom. Eu não quero... Ai, trema. Ai. Que meninão, rapaz? Eu não quero meninão, não. Eu falei que eu vou no minizão, uai. Eu vou de minizão ou de minizinho. Não quer dizer isso aí que você está pensando, não, seu pervertido. O que que é isso, rapaz? O que que é isso? Eu sou humilde. Eu falo as coisas sem pensar assim na sem-vergonhice. E você leva na sem-vergonhice, rapaz. Pelo amor de Deus. Tem gente almoçando e assistindo essa live aqui, ó. Tomando overclock, ali. Tem gente tomando overclock. Tem gente tomando café da manhã, que acordou igual eu, atrasado. Tem mais uma volta. Essa linha de chegada aqui é do Horizon 4, né? Ela brilhava mais, né? Ali só está azul. Ela ficava com todas as cores. Bora, bora. Vou até buscar um café. Estou querendo espirrar. Terminar essa volta aqui. Vamos lá, vamos lá. Venha, venha, venha. Pelo menos as corridas estão rápidas, né? Apesar que isso aqui é um Classe B. Mas a linha de chegada está longe ainda, hein? Da hora as corridinhas de rally. As corridas de rally do Horizon 4 são ótimas também. São ótimas. Tem muita corrida top. Vamos. Olha lá, aquilo ali tinha que ter um monte de cor, não é só esse azul, não. Tinha que ter mais cores, não é mesmo? Terminamos aqui de minizinho. Fala aí, Biel. Qual que é o próximo aqui, meu querido? A última corrida aqui é a corrida de rua, Classe A, vamos lá? Vamos entrar aqui, ó, no evento sazonal ou na corrida. A turnagem desse Exige está compartilhada, desse Aston Martin aqui e desse outro Aston, tá? Eu vou com esse aqui, mas é tração traseira. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui é tração traseira, tá? Mas ele é muito fácil. Depois que você joga a segunda marcha, pode acelerar tudo que vai embora. Ele anda igualzinho os carros. Eu acho que é um pouco melhor do que uma WD. Bora, sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Bora, bora. Ai, cadê o freio? Eu acho que eu acelerei demais ali, né? Não se empolgue tanto com esse carro. Mas ele é bom, ele busca rapidão. Rapaz, esses boot é sem vergonha. Vamos lá, vamos lá. Cara, não tem trânsito aqui, ó. Não tem trânsito. Os caras fizeram e esqueceram de colocar o trânsito. Eu acho que nem deveria ter. Eu acho que nem deveria ter. O que foi, Bruno? Ah, já era, né? O caso do Mini? É, eu vou ser zoado pelo resto da vida. Igual a Dona Vera. Que na verdade, Dona Vera é Aveia. É, os caras apelidou Aveia de Vera. Ai, ai. Beleza, beleza. Ai, ai. Vamos embora, vamos embora. Será que esse carro bate uns 300? Augusto, peraí. Quando é campeonato da corrida de rua? Ah, evento de campeonato não tem NPC? Hum. É porque é organizado. Agora, é... Corrida de rua, ela pode se tornar algo legal? Hum. Entendi. Beleza, beleza. Pessoal, acho que deveria ser melhor trabalhado isso aqui, né? Porque, às vezes, aparece um carro pra uma pessoa e pra outra não. Direto isso acontece no online. O cara tá andando com um carro. Aí, ele atravessa o NPC, porque não apareceu pra ele, você vai e bate nele. Ou o cara bate no NPC, só que ele não viu. Aí, eu jogo o NPC pra você e atrapalha a sua corrida. Por isso que eu quase não corro corrida de rua. Tá muito zoado. O que que tem pra gente fazer aqui? Um desafio de caça ao tesouro agora. Caça ao tesouro. A área de velocidade do campo de avião. Ah, tá. A gente tem que ir na área de velocidade do campo de avião com o Jeep Willys. Aqui, gente, ó. A área de velocidade do avião. Do campo de avião. É essa aqui, tá? Beleza. Aí, tem que ir com o Jeep Willys. Beleza. Vamos lá. Meu Deus. Ai, ai. Ó, 180, hein. 190, 190. Beleza. Tem que fazer pelo menos uma estrela, tá, gente? Tá aqui, ó. Tá no próprio campo de avião aqui, ó. Tá vendo? Bem pertinho. Vamos lá. Não quebrou. Pronto, quebrou aí, ó. Bem no meio do campo de avião. Eu vou compartilhar a tunagem do Jeep. Vamos ver o próximo aqui. É o que agora? A gente tem que tirar uma foto da McLaren Senna. Galera, é bem aqui, ó. Tá vendo? Tem um estádio aqui, né? Bem nesse quadrado aqui, ó. Nessa curva aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Não tem segredo. Pronto, pronto. É só tirar a fotinha aqui e já era. Vamos fazer agora o colecionável, gente? A gente tem que bater em 10 plaquinhas do Horizon 4, tá? Nessa casinha aqui tem, gente, ó. A primeira placa, tá? Aqui, ó. Perto do estádio, tá vendo? Tem a primeira placa. Você vai fazer o seguinte. Você vai ficar aqui, ó. Entrar no online aqui e ir pro Horizon Solo, tá? Aí você vai ficar batendo na placa. Aí você aperta o retroceder. Aí bate de novo. Volta. Aí vai de novo. Até aparecer a mensagem, tá? Agora nós vamos pro modo online aqui. Corrida de cross, hein? Bom dia, Muka. Vem do seu estilo de pilotagem. Se o Forza tivesse competitivo, você daria pra um bom piloto. Nossa, essa piada! O Starbilline recruta contribuiu com 10 bits. Bora aqui, ó. Bora lá, bora lá. Ó, é carro bonito, velho. Ô, meu Deus! Ah, não. Sem comentários, tá? Sem comentários, mano. Quer ver a bicuda que eu vou tomar agora? Ô, milagre. Nossa, esse carro aqui é bonito, hein? Caraca. Mano, qual que é o problema dos NPC desse jogo? Os Drivatars, né? Que funcionava até o Horizon 2. Não, o Horizon 3 também funcionava. No 4 já começou a ficar estranho. No 5, meu Deus. A desinteligência artificial. Né? Nunca antes eu não entendia por que você reclamava tanto. Agora estou apoiando. Tem que reclamar mais, PQ PKKKKKKKK. Nossa senhora. Ai, ai. E ainda continua sendo o melhor jogo de corrida da atualidade desde 2012. Need for Speed não tem competência pra chegar perto. A real é essa. Caraca, velho. Como é que os Drivatars ficam dormindo na largada? Need for Speed todo dia é uma desenvolvedora diferente, né? Todo ano. É Codemaster, é Black Box, é Criterion Games. Aí o próximo Need for Speed vai ser a... Vai ser a Codemaster no caso, né? Era Ghost Games, Black Box, Criterion Games. Depois vai ser a Ghost. Depois vai mandar a Ubisoft fazer o novo. Não tem evolução. Não tem processo de evolução. Se você todo ano que lança o jogo, você muda a desenvolvedora. Tem que mandar a Ubisoft. Pelo menos a Física do The Crew. Acho que assim, ela é boa, né? Ai, terminando isso aqui, a primeira corrida. Uns Drivatars mais bugados que tá tendo hoje. Gente, vamos fazer o Força do Atom. Agora a gente já adquiriu a McLaren... McLaren, velho. É, a McLaren Senna. Agora a gente tem que ganhar 5 habilidades extremas de velocidade com a McLaren Senna. Olha só, é só a gente ficar em alta velocidade aqui, tá? Que vai aparecer a habilidade de velocidade, tá, gente? Olha lá, velocidade, blá, blá, blá. O cara entrou ali e quase bateu em mim. Aí vai aparecer a mensagem, tá? Ó, apareceu, tá? É só ficar em alta velocidade. É só ficar em alta velocidade com a McLaren Senna. Agora a gente tem que fazer... Ganhe 12 estrelas em proezas. Beleza. Essa placa de perigo aqui, ó. Essa aqui é muito fácil ganhar estrelas nela. É só a gente fazer várias vezes aqui. Isso aqui é uma proeza, né? Então é só a gente ficar repetindo aqui várias vezes. Até aparecer a mensagem. Essa aqui é muito easy, essa placa de perigo aqui, ó. Muito easy. Muito fácil pegar 3 estrelas aqui. Ainda mais com esse carro que tá na classe S2, né? Aí é só fazer até aparecer a mensagem. Agora ganhe uma corrida de estrada. A gente tem que ganhar uma corrida de estrada agora, tá? Eu vou fazer essa aqui que ela é bem rápida, ó. Essa aqui é rápida. Bora lá. Bora Senna. A Senna no Horizon 4 é bruta, né? Aqui no Horizon 5 o pessoal nem corre classe S2. Mano, não aparece carro nos eventos sazonais pra gente pegar e colocar na classe S2, velho. Caraca. Eu vou reclamar no Twitter pro Mike Brown. Nossa, velho. Meu amigo. Os carros da S2 é tudo manco. Vou falar pra você, velho, velho. É na moral, mano. Na moral. Na moral. Eu vou lá no fórum. Parece que no fórum do Fuso tem como passar informação, né? Vamos, 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 vamos. Cara, se tivesse limite de potência cada classe, velho. Mas os caras não pensam, né, mano? Porque, tipo assim, né? Esse carro aqui poderia ser um bom carro na classe S2 se tivesse limite de potência. Por exemplo, carro classe S2 no máximo 800 cavalos de potência. Boa tarde. Se tivesse limite de potência, carro da classe S1, da classe A, no máximo 400 cavalos. Carro da classe S1, no máximo 500 cavalos. Sabe? Determinasse a potência, melhorasse essa questão, ia ser muito bom. Ia ser mais equilibrado, né? Porque na classe S1 tem carro que não consegue passar de 800 cavalos direito e outros carros passam mais de 1200 cavalos de potência. E correm na mesma categoria. Tá uma bagunça. É por isso que ninguém tá correndo na classe S2. Os caras meio que desistiram porque tá uma loucura. Loucura. Tomara que não seja assim no próximo. Olha só, galera. Terminamos aqui o nosso evento sazonal. Quem for comprar o Overclock, pega o meu link aí. O meu cupom tá na descrição. Quem é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 5. Beleza? Tchau, tchau.